OU! Vocês não vão acreditar, eu lá vou lhe fazer um pouco de academia, eu andei comendo torresmos, aí eu vou lhe fazer um pouco de academia, que revira a volta. Pensou em hidratação? Pensou água de coco, ela vai deixar os meus corpúsculos mais corpurizados e os meus eletrólitos mais eletrolíticos ainda. É para me preparar para o que vem ali em diante. Nossa, que porco! Então, eu vou fazer academia, eu vou ficar bundudão, aí sabe o que eu vou fazer? Vou comer muitos ovos de codor, né? Uns brócolis, umas proteínas pesadas, né? Uns whey protein e mais proteína ainda. Daí, eu vou entrar dentro de um metrô lotado, num dia de chuva, muito abafado, todo mundo lá dentro. Vou soltar um peido. Vai fazer só assim, ó. Vai ser o suficiente para eu matar essa gente toda. Todo mundo vai falar, nossa, quem peidou? Quem peidou? Aí como eu vou estar musculosão, eles vão ficar olhando para mim, tipo assim, aposta que aquele musculosão, que peidou. Eu vou estar assim, ó. Quem soltou esse ovo aqui dentro, gente? Que absurdo. Quase mata todo mundo. É. Eu também vou ficar acusando para poder, pessoal, não perceber que vai ter sido eu. Daí, eu fico pensando. Nossa, olha ali, véi. Olha lá o carro, Zé. Olha lá, Zé. Nossa. A diversão foi boa, olha. Daí, eu fico pensando. Essas mulheres turbinadonas, bundududas, que fazem academia, a bunda dessas mulheres deve feder demais, véi. Porque elas comem muita proteína, muitos ovos. Essas mulheres devem dar uns peidos. Igual aquela mulher do belo lá, a Graciane. Não, véi. Faça ideia de você dormir com uma mulher dessas de noite. Deve ser peido a cada dois segundos. Proffi. Proffi. Nossa. Aquele fedorzão de ovo. Um peido dela mata um urubu no tiro. Ela arma assim, ó. Pum. O urubu cai. Zé, olha só. Eu tô suando só de andar, véi. Meu corpo tá assim, ó. Que bosta. Ele vai mesmo fazer isso? Não, não, véi. Lá vai fazer isso mesmo? Foda. Aí, gente. Eu já tô no ambiente. Olha lá. Não acreditei quando me contaram. Não vou mesmo fazer uma academia. Comi muitos torresmos. Mas daqui dois dias vou estar musculosão. Pois é, gente. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas eu tô mesmo fazendo academia. O absurdo. Daqui dois dias vou estar musculosão. E boa pinta. Olha só. Olha só a tecnologia. Sou fordão e cavaludo. Cabeludo e tatuado. Musculoso e cheirosinho. Olha lá. Olha aí. Já tô musculosão. Aterrorizando já, gente. Hoje eu vou dormir demais. Eu tô com dó da cama. Segura, rapaz. Nossa. Três. Vai. Vai. Vamos lá, né, gente? Vai. Nossa. Ai, ai, ai. Vai, vai. Estou completamente musculoso e poderoso. Hum, que cheiro de comida. Ah, tem uma lanchonete ali. Hum, legal. Olha lá, gente. Acabei de comprar uma vasta quantidade de bombas. Hum, agora vai, hein. Agora vou ser fitness. Vocês não vão acreditar lá. Eu vou comer coisas saudáveis. Bom, eu tô muito fitness. Olha, eu tô muito fitness. Olha, eu comprei ovinhos, né? Pequeno esse ovo, né? Diminui bastante. Ah, um pãozinho de batata. Que já está sendo comido. Hum, hum. Aí eu comprei aqui também uma rúcula, um, 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 o que é estranho? Um brócolis. Uma cenoura. Uma cenoura. E também um simples peixinho. Que vai ser comido. No meio da treta toda. Dá lá. Lá. Não acabou de dar não. Vamos lá. Aí aqui, eu vou começar com um colágeno. Colágeno. Um pouquinho de creatina. E uma proteína. É. Eu vou ficar muito gostoso. Aí depois que eu ficar muito gostoso. Eu vou chegar nas mulheres tudo. E vou enfiar a mandioca. É. Tô com o corpo todo dolorido, velho. Eu tô com dó da minha cama daqui a pouco, meu filho. Vou apagar. Tomar fitness.